Gente, preste muita atenção na notícia que saiu agora e eu vou estar passando aqui pra vocês, né, sobre o caso Sofia, da Ana Sofia, que está todo mundo apreensivo aí, querendo receber notícias dela e notícias boas, né, que venham dar alegria pra gente, que tá aqui do outro lado da telinha e também para os familiares, gente. Fique aí em espírito de oração, porque agora está tendo ali um reforço policial, né, foi chamado outras polícias de outros, de vários tipos de polícia, né, militar, como várias outras, civil e várias outras, estão no local dia e noite aí, averiguando tudo, examinando tudo que já foi examinado. A polícia está novamente nos locais, pesquisando em casas, em postos e tudo mais. E a notícia que saiu agora, né, que eu vou estar lendo aqui pra vocês, apesar da força-tarefa criada aí para realizar as buscas por Ana Sofia ter sido encerradas, os bombeiros seguem nas buscas e devem aplicar a área que está sendo investigada. A menina desapareceu no último dia 4 em Roma, distrito município de Bananeiras, localizado na região do Brejo da Paraíba. De acordo com as informações, ainda não há pistas que possam levar ao paradeiro da menina. Imagens de câmera de segurança e depoimento de familiares e moradores estão sendo crucialmente necessários nessa busca. Neste final de semana, gente, agora, sábado e domingo, e hoje ainda estão sendo realizados aumentos nas equipes de buscas e até cães farejadores foram utilizados. Segundo Fernando Lima, major do Corpo de Bombeiros e comandante de operação, está sendo mantida a mesma estratégia de busca. Em todos os lugares está aí a polícia, o Corpo de Bombeiros, cães farejadores. Então, assim, se a menina Sofia estiver por ali, né, vai ser encontrada, né, a gente torce que ela seja encontrada viva, gente. A gente torce e pede muito a Deus para que isso aconteça. Estamos aqui, deixe seu like aqui, né, que é muito importante para a gente estar sempre comentando aqui. E a gente quer vir, sim, aqui fazer uma reportagem da menina viva. É isso que a gente espera, é isso que todos esperamos, sem provas, né, não há, não existe, gente, crime perfeito. Então, se houve alguma coisa com a Ana Sofia, os policiais vão descobrir, sim. E se ela estiver viva, vão descobrir também, porque a polícia está empenhada nesse caso da Ana Sofia. Então, deixe seu like, não esqueça de deixar seu like, curta também, né, deixe seu comentário e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho